Mano, cadê? Cadê, mano? Não tá aqui? Cadê, mano? Cadê? Não tá aqui tão bem, mano? Mano, cadê? Eu não tô conseguindo achar, mano. Ah, não, mano, não. Não, mano, que isso, mano? Ah, não, velho. Não, não é possível, cara. Cadê? Não tá aqui? Ah, não, mano. Que isso, cara? Não, mano. Não, né? Pode ser, mano. Não pode ser. Que isso, mano? Não, não, mano. Eu vou caçar por aqui. Eu vou caçar na minha casa toda, mano. É, não tá aqui. É, deve tá aqui. Eu sei, mano. Ele tá aqui, né? Deve tá... Não, aqui não tá. Ele gosta de ficar aqui, mano. Por causa das comidas, dos bolos. Mas não tá, mano. Não tá, mano. Que isso, mano? Ah, não, mano. Não é possível, mano. Ele sumiu, mano. Ah, não, mano. Que isso? Galera, pra que vocês não estão entendendo? O meu gatinho sumiu, mano. Ah, mano. Não, mano, não, mano. Mano, ele tava aqui em casa, mano. Eu só dei uma saídinha e pronto. Cheguei aqui e não vi mais ele, mano. Que isso, mano? Será que pegou ele, mano? Eu não sei, cara. Eu preciso descobrir e achar um jeito fácil de encontrá-lo, mano. É, beleza, mano. Eu vou tentar caçar ele por aí, pela floresta, que ele deve tá perdido, mano. Eu não sei, mano. Eu vou caçar ele, mano. Ah, não. Quem pegou ele vai se arrepender, mano. Não é possível, mano. Ah, não, 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 mano. Não pode tá acontecendo com isso, mano. Não pode tá acontecendo... Calma. Volta aqui. Beleza, mano. Peguei seu gato. Tá bom, né? O quê, mano? Não. Quem pegou, mano? Quem pegou, mano? Quem escreveu essa placa aqui, mano? Ah, eu destruí ela, mano. Quem pegou meu gatinho, mano? Eu vou ter que caçar ele, mano. Ah, não. Não é possível, mano. Será que... É, lá no pet shop... Será que ele sabe de alguma coisa? Eu acho que não, mano. Provavelmente não, mano. Eu não sei, mano. Não sei, mano. Mas beleza, mano. Deixa eu ver aqui se algum... Alguém do pet shop sabe, mano. O senhor Carlos deve saber, mano. Oi, senhor Carlos. Beleza? Ah, meu filho. Já chegou, mano. Ah, não, mano. Eu pedi de dar tua ajuda. Como assim, mano? Como assim, você precisa da minha ajuda? Eu venho aqui ver se o meu gatinho tava por aqui. Ou você viu por ele. Não. É, eu pedi de dar tua ajuda. Um esqueleto preto apareceu aqui me ameaçando pela cura do gato. Como assim? Esqueleto preto? Se eu conheço, é só o esqueleto preto do item. O esqueleto do item. É isso daí. Eu acho que é isso daí mesmo. Ele tava me ameaçando pra derrotar esse gato. Como assim, mano? Ele quer calcar o meu gato? Sim. Ele deu... Foi para a floresta. Por aí, mano. Mas eu não sei o que ele fez na floresta. Eu acho que ele tá tramando alguma pra sequer o seu gato. Ele já sequerceu o meu gato. Mas você já deu uma dica boa, mano. Eu vou tentar caçar ele pela floresta. Eu não sei, mano. Eu tenho um equipamento aqui guardado no meu bolso, mano. Pra ver, mano. Eu ia dar uns peixinhos pra ele que eu comprei, mano. Que isso, mano? Ah, mas caçar ele aí. Eles são muito malvados. Mas deixa comigo, mano. Eu vou vingar. Vou acabar com eles, mano. Beleza, mano. Então, eles foram pra floresta aqui, mano. Eu acho que deve ser essa floresta, mano. Deixa eu voltar lá pra casa, mano. Que eu vou tentar pensar em uma ideia, mano. Pra acabar com esses caras, mano. Não é possível, mano. Não é possível, mano. Eles dizem que tá pra floresta. Então, mano. Eu vou seguir aqui pra floresta. Deixa eu voltar pra cá, mano. Que eu saiba, mano. Se ele foi mesmo que colocou essa placa, o esqueleto hítero. Eles devem estar por aqui, mano. Eu vou caçar nessa floresta, mano. Nem que seja. Nem que seja pela minha vida toda, mano. Mas eu vou achar meu gatinho, mano. Eu vou achar ele, mano. Eu quero caçar ele, mano. Isso pra floresta. Um lugar que ideal. Calma. Tô vendo uma construção ali, mano. Eu acho que... Calma. Calma. Calma aí. Tem que tomar cuidado, mano. Sorte. Sorte que eu tenho isso, mano. Meu equipamento. Bora acabar com isso logo, mano. Bora equipar aqui, mano. Deixa eu guardar isso aqui, mano. Que eu posso ajudar, mano. Beleza. Malvei aqui, mano. Quem tá aqui? Ah, não. Os esqueleto hítero, mano. Ah, não. Ah, não. Calma. Calma. Só um, né? É só um. Calma. Também tem uma espada, mano. Ah, não. Ele não envenenou, mano. Ferrou. Tem mais deles, mano. Calma. Posso derrotar ele. Calma. Que isso, mano. Calma. Deixa eu agachar aqui, mano. Eu vou tentar atacar ele, mano. Deixa eu quebrar aqui. Calma. Calma. Eu vi o medo do meu gatinho, mano. Ah, não. Não. Não vou deixar vocês derrotarem, não. Saiu daqui, mano. Eu vou derrotar todos vocês, mano. Calma. Calma, mano. Tô muito envenenado, mano. Deixa eu comer a maçã. É, mano. Eu quero ficar na maçã aqui, mano. Eu vou acabar com vocês. Ah, 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 ah. E aí, Nudinho? Tá com peninha? Você vai perder essa batalha. Sequencei seu gato, mano. Agora eu vou te derrotar, mano. Meus guardas. Detêm eles. Não, não é por isso que foi você, mano. Gatinho, eu vou tirar daí. Te afasta daí. Eu vou acabar com você. Não. 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 Não preciso voltar lá, mano. Eles me derrotaram, mano. Não. Não vou deixar, não. Não vou deixar, mano. Eu preciso voltar o mais rápido que eu puder, mano. Ui, gente. Beleza, mano. Voltei aqui, mano. Já tô aqui, mano. E agora, cadê? Cadê? Calma. Calma. São muitos. Calma. Eu vou derrotar você, rapaz. Toma. Foi finalizado, mano. Vocês são muito cruéis, mano. Eu vou acabar com todos vocês, mano. E não quero vocês triscando, meu gato, mano. Eu fico uma fera, mano. Já tô brabo demais com vocês, mano. Sai. Sai, mano. Sai daqui. Sai. Ah, não. Peguei de surpresa. Não. Não. Dessa vez eu não vou ser derrotado, mano. Não, mano. Beleza. Consegui derrotar a meta do esqueleto aqui, mano. Só falta você e alguns, mano. Mas vai ser fácil de derrotar isso, mano. Deixa eu terminar de derrotar o resto. Toma. 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 Toma, mano. Toma. Levou. Não, mano. Eu não posso morrer, mano. Calma. Mano, regenera, mano. Não, mano. Por favor, não. Ah, mano. Aí, de novo, não pode ser, mano. Não, mano. Beleza, mano. E você, meu? Vai ficar... Neste atrevo a chegar aí perto. Que eu vou acabar com você. Tenta, mano. Tenta aí, meu chapa. Desce aí em frente, mano. Em frente. Eu vou tirar meu gatinho daqui. Gente, mano. Você não vai... Você não vai triscar mais, não. Neste atrevo. Vem, gatinho. Vem, pandinha. Vem, saia daí, mano. Saia daí, mano. Que bora... Eu vou dar uma lição nesse cara, mano. Ele tá achando que é quem, mano. Bora, meu chapa. Desça daí, mano. Ah, vou te destruir. Ah, não quer descer? Você nunca vai me pegar. Não? Não? Não vou pegar? Beleza, então. Vou te dar uma lição agora, mano. Calma. Calma que eu vou quebrar. E vem pra cima. Vem. Vem. Vem pra cima. Acabar com você, mano. Toma. Toma. Não foi por essa que você não conseguiu dessa vez me derrotar novamente, mano. Porque dessa vez eu ganhei, mano. Beleza. Agora regenera aqui, mano. Preciso levar meu gatinho daqui, mano. Tá de boa aí? Toma aí um peixinho, mano. Pra você. Calma, mano. Bora dar o fora daqui, mano. Quer peixinho? Beleza, mano. Bora acabar com isso tudo, mano. Bora. Cadê? Tem um esqueleto ítero aqui. Ah. Vai ser fácil derrotar ele. Toma. Pronto. Derrotado, mano. Eu acho que não tem mais nenhum, mano. Depois eu vejo se tem algo mais nessa floresta, mano. Beleza, gatinho. Bora voltar pra casa, mano. Aqui lá é o celular, mano. Bora sair desse lugar aqui, mano. Deixa eu comer uma maçãzinha, mano. Beleza. Bora voltar pra casa, mano. Então só bora, mano. Bora que bora. Beleza. Chega um aqui, mano. Bora, gatinho. Vem pandinha. Vem pandinha. Vem pra cá. Vem. Beleza. Vamos voltar pra casa aqui, mano. Só bora. O nosso verdadeiro lá.